Olá, sejam todos super bem-vindos aqui ao meu canal, Crentinho da Educação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para te ensinar como funciona a brincadeira, o barco bíblico. É super fácil e prática de fazer aí na sua turma de EBD com as crianças. Mas antes de eu te contar como funciona, do que você vai precisar, não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante a sua participação aqui no canal. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, tá bom? Porque assim você recebe todas as novidades, todos os vídeos que eu posto por aqui. O canal está recheado de ideias bacanas para você que é líder do Ministério Infantil, professor da Escola Dominical, tá bom? E trabalha com as crianças de maneira geral no Ministério Infantil. Então não perca tempo, deixe o seu like e inscreva-se agora mesmo. Bom galera, para a brincadeira do barquinho bíblico, onde nós vamos revisar a lição bíblica daquele dia apresentado e estudado, você vai precisar fazer um barquinho com uma folha de papel ofício, tá? Um barquinho só. Então nós vamos primeiro fazer o barquinho. Não vai ficar muito bom, porque eu estou aqui fazendo na mão, né? Mas a gente tenta. Vamos lá. Então nós vamos fazer um barquinho. Aí você pode até pedir ajuda a algum aluno. Quem sabe fazer barquinho? Vem aqui, faz um barquinho aqui para ti, me ajuda aqui. Aí vai fazer o seu barquinho. E vai pedir que as crianças se sentem em círculo. Pode ser no chão, pode ser na cadeira, tá bom? Não faz diferença. Então eles vão se sentar em círculo. Você vai selecionar umas musiquinhas bem animadas. E também vai preparar previamente diversas perguntas sobre a lição bíblica que vocês estudaram naquele dia, tá bom? Que a turminha estudou naquele dia. Por quê? Como que vai funcionar a brincadeira do barco bíblico? As crianças vão passar esse barquinho de mão em mão e quando a música parar, quem tiver com o barquinho na mão vai retirar, vai sortear uma pergunta que você tenha feito previamente sobre a lição daquele dia. Tia Lorena, quando que eu posso utilizar essa brincadeira do barquinho bíblico? Eu sugiro que você utilize em lições que tenha o mar, que tenha tempestade, tá bom? Que tenha água pro barquinho fazer sentido, tá bom? Nessa brincadeira, nessa atividade, tá? Então, falou da pesca maravilhosa, falou do dilúvio, né? Falou da tempestade no mar, dos milagres de Jesus que tenham água, que tenham, né? Essa questão aí de mar, de lago envolvidas, você pode fazer a brincadeira do barquinho bíblico, tá bom? Mas se for algum outro tema, aí você pode usar alguma outra sugestão, tá bom? Alguma outra ideia no lugar do barquinho. Então, o barquinho vai passar de mão em mão, a música tá rolando. Quando a música parar, quem tiver com o barquinho, sorteia uma pergunta e responde o que que está sendo perguntado ali naquele papelzinho, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa brincadeira do barquinho bíblico. Eu tenho certeza que vai ser uma benção, vai ser muito legal aí na sua classe. E se você gostou, deixe o seu joinha. Se você gostou muito, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, comente aqui embaixo de onde você está me assistindo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu vou ficar te esperando nos próximos vídeos, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!